Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesta oportunidade que temos de conversar sobre as questões relacionadas à nossa fé, neste tempo em que nosso arcebispo Dom Alberto está viajando e, portanto, nessa oportunidade que temos de poder falar para você, caro irmão, caro irmão, sobre aquilo que o Papa Bento XVI está nos falando, sobre o Ano da Fé, que será, então, aberto no próximo dia 11 de outubro deste ano e se concluirá na solenidade da Festa de Cristo Rei, dia 24 de novembro de 2012. Este Ano da Fé que nós iremos celebrar nos recorda os 50 anos do Conselho Vaticano II, este grande momento da vida da Igreja, na qual nós tivemos a oportunidade de poder dialogar, sempre relacionado às questões que o mundo, então, colocava para a Igreja e, ao mesmo tempo, também relacionar-se à nossa própria identidade para saber como é que nós poderíamos ainda mais anunciar e falar de Jesus Cristo na liturgia, na teologia, no campo da cultura, onde realmente precisávamos sempre mais entender a mensagem de Jesus Cristo e, dessa forma, então, poderíamos acreditar que Ele sempre é presente com a sua mensagem, com o seu testemunho. Nós falávamos, então, que este Ano da Fé, proclamado pelo Papo Bento XVI, com a Carta Apostólica que nós estamos refletindo, que é a Carta Apostólica intitulada Porta Fidei, que significa a porta da fé, que realmente nos fala sobre a fé. Quais são os fundamentos e as necessidades que nós temos de poder refletir sobre a fé para que esta fé possa ser traduzida também em obras e testemunho de vida de cada um de nós e, assim, então, também sabermos o que é necessário para podermos viver bem este Ano da Fé. Este Ano da Fé, como nós vimos ao longo de todos esses programas, que é a possibilidade da graça do Senhor vivida quando nós, então, atingimos o nosso objetivo de podermos acreditar em Jesus Cristo e nele, de fato, nós encontrarmos o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida. Acreditar não numa teoria, acreditar não numa ideia, mas acreditar e professar uma pessoa. Esta pessoa é Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, então, que nós conhecemos a partir da revelação do Pai feita na sua própria pessoa quando veio ao mundo e que viveu entre nós, viveu a nossa história, viveu a nossa cultura para que também pudesse nos salvar e, dessa forma, nos comunicar o Espírito Santo e, dessa forma, então, temos as bases, os fundamentos daquilo que nós acreditamos por meio da nossa fé. E esses conteúdos, portanto, da nossa fé, que é acreditar em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, estão também no Catecismo da Igreja Católica, que o Papa, então, nos convidava e nos convida na sua carta a poder, então, redescobrir no nosso dia a dia. Ele nos falava que os conteúdos da fé que nós podemos encontrar no Catecismo da Igreja Católica podem, a partir do momento em que nós vamos folheando página por página, sempre entender e conhecer para poder amar cada vez mais a vida, a pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nosso irmão e do qual dele e do Pai vem, então, o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é aquele que nos ajuda sempre a atualizar a mensagem de Jesus Cristo. O Espírito Santo que moveu a Igreja e move a Igreja para que ela, ao longo de sua vida, pudesse sempre mais incidir na vida e na cultura e na história do nosso povo. Então, o Papa continua falando justamente sobre a necessidade da redescoberta do Catecismo da Igreja Católica para este ano da fé, então, ele nos diz Na sua própria estrutura, o Catecismo da Igreja Católica apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, como nós dizíamos, mas o encontro com uma pessoa que vive na Igreja. Na verdade, a seguir, a profissão de fé vem a explicação, então, da vida sacramental na qual Cristo está presente e operante continuando a construir a sua Igreja. Sem a liturgia e os sacramentos, a profissão de fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustenta o testemunho dos cristãos. Na mesma linha, então, a doutrina do Catecismo da Igreja sobre a vida moral adquire todo o seu significado se for colocada em relação com a fé, a liturgia e a oração. Então, a partir daqui, meus irmãos e irmãs, o Papa Bento XVI nos coloca a estrutura do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, a linha lógica no qual o Papa, então, nos apresenta o modo pelo qual nós devemos atingir os conteúdos da fé para que nós possamos fortalecê-la no nosso coração e na nossa vida, para que, assim, então, nós possamos testemunhá-la. E, então, a primeira parte do Catecismo que fala sobre a profissão de fé é o conteúdo daquilo que nós, todos os domingos, na Santa Missa, nós professamos. Este conteúdo da fé, portanto, que é celebrado e vivido na liturgia e nos sacramentos, para que possa adquirir força, então, sacramental na vida de cada um de nós. E, a partir daí, incide no nosso comportamento e, portanto, nos fala sobre a moral cristã, a terceira parte do Catecismo, para que, dessa forma, então, nós cheguemos à própria oração. O modo pelo qual, então, nós, depois de termos conhecido, depois de termos louvado o Senhor e sentido a sua presença, nós, então, respondemos a Ele como homem, como mulher, então, para juntos, na oração. Podemos ter a força daquele que é, realmente, o sustento na vida de cada um de nós. E o Papa continua, então, assim dizendo, no ano em que está, o Catecismo da Igreja Católica poderá ser um verdadeiro instrumento de apoio à fé, sobretudo para quantos têm apeito a formação de cristãos, tão determinante no nosso contexto cultural. Com tal finalidade, convidei a Congregação para a Doutrina da Fé a redigir, de comum acordo com os competentes organismos da Santa Sé, uma nota através da qual se ofereçam à Igreja e a todos aqueles que creem algumas indicações para viver nos moldes mais eficazes e apropriados este ano da fé ao serviço do crer e do evangelizar. Então, o Papa Bento XVI está nos explicando as motivações reais para a vivência do ano da fé, a importância, então, da reflexão com a qual esta fé pode ser conhecida e pode ser vivida por meio do conhecimento dos seus conteúdos que nós encontramos na Catecismo da Igreja Católica. E, então, neste ano, ainda nos oferecerá, de fato, possibilidades novas e até moldes e indicações para poder vivê-lo, no modo como nós devemos, então, crer e evangelizar esta fé que nós vivemos. De fato, em nossos dias, diz o Papa, mais do que no ano passado, a fé vê-se sujeita a uma série de interrogativos que provém de uma diversidade, de uma diversa mentalidade que hoje, de uma forma particular, conduz o âmbito das certezas racionais, reduz, desculpem, o âmbito das certezas racionais e as das conquistas científicas e tecnológicas. Mas a Igreja nunca teve medo de mostrar que não é possível ver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica, porque ambas, embora por caminhos diferentes, tendem sempre à verdade. Isso aqui é muito importante, porque o Papa já está começando, então, a afrontar determinadas questões que relativamente dizem respeito à nossa fé, sobretudo nos dias de hoje, quando nós percebemos que, com o passar e o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, tende-se a poder pensar que a fé, então, possa ser reduzida cada vez mais pelo fato de que, com a ciência, então, que tudo explica, a fé sendo, então, vivida de uma maneira própria no acreditar e na espiritualidade, na profundidade de cada um, então, não tenha respostas objetivas, respostas claras, assim nós poderíamos considerar. Porém, o Papa está nos dizendo que fé e razão e ciência podem caminhar juntas, sim, porque elas tendem à verdade. É você ver a presença, por exemplo, na história, a presença da igreja, a presença de Deus, na história, na cultura de cada um de nós, na economia, como podemos, então, viver a economia, falando também da fé e da pessoa de Jesus Cristo. Como é que nós podemos viver na sociedade, então, com todas as suas características e as suas estruturas de vida social, também falando da proposta que Jesus Cristo tem para nos dizer. E, então, meus irmãos e irmãs, o Papa nos dá essa indicação de que os moldes, nos moldes mais eficazes e apropriados, então, nós podemos viver não como conflito entre a fé e a ciência autêntica, porque ambas, embora por caminhos diferentes, tendem sempre à verdade. E, assim, então, isso nos ajuda a entender ainda mais que, de fato, a nossa fé vivida hoje não é uma alienação, não é uma ideologia, não é algo que se fragmenta na história e no tempo a partir das descobertas novas que o homem pode fazer, mas, pelo contrário, ela fundamenta cada vez mais e dá uma razão maior para que nós acreditemos que tudo aquilo que profundamente nós vivemos pode, sim, ter um sentido existencial na pessoa de Jesus Cristo. Nós continuaremos esta reflexão, então, sobre a carta apostólica do Papa Bento XVI sobre o ano da fé e, então, voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo falando sobre a carta apostólica do Papa Bento XVI sobre a proclamação do ano da fé. E falávamos que o Catecismo da Igreja Católica, então, é o instrumento que ajudará neste ano a poder redescobrir e poder entrar na dinâmica dos conteúdos da nossa fé para que possamos conhecê-la ainda mais e, dessa forma, então, podermos entender aquilo que nós vivemos por meio da nossa fé para poder traduzi-la em obras. E o Papa, então, continuava dizendo que conhecer os conteúdos da fé são necessárias para que, dessa forma, então, vivendo hoje no contexto em que nós estamos, a fé fez-se sujeita a uma série de interrogativos que provém de uma diversa mentalidade que, hoje, de uma forma particular, reduz o âmbito das certezas racionais aos das conquistas científicas e tecnológicas. Mas nos diz que a Igreja nunca teve medo de mostrar que não é possível haver qualquer conflito entre fé e ciência autêntica porque ambas, embora por caminhos diferentes, tendem sempre a verdade, diz o Papa Bento XVI. Será decisivo, então, diz o Papa, repassar durante este ano a história da nossa fé que faz ver o mistério insondável da santidade entrelaçada com o pecado. Enquanto a primeira põe em evidência a grande contribuição que homens e mulheres prestaram para o crescimento e o progresso da comunidade com o testemunho da sua vida, o segundo deve procurar em todos uma sincera e contínua obra de conversão para experimentar a misericórdia do Pai que vem ao encontro de todos. Então, é o convite e mais uma orientação que o Papa Bento XVI nos dá para podermos viver este ano da fé, ou seja, a história da nossa fé que deve ser repassada por nós para podermos descobrir ainda mais o mistério insondável da nossa santidade que é entrelaçada com o pecado. De fato, nós sabemos na nossa vida cristã como devemos viver e como devemos tender a santidade e como devemos viver a santidade. Porém, em determinados momentos de nossa vida, muitas vezes, podemos perder a motivação pelo próprio fato de que pensando nos nossos pecados, pensando em nossas limitações, pensando em nossas feridas e muitas vezes isso até como feridas realmente incidem na nossa motivação de acreditar que Deus pode ser aquele que nos mostra a sua face misericordiosa, que nos dá a sua mão, nos dá um sentido para podermos, se cairmos, poder levantar e continuar a nossa caminhada. Não é aquele que nos empurra e nos deixa no chão, mas é aquele que quer sempre nos reenguer para que assim então nós possamos continuar a nossa caminhada de fé, a nossa espiritualidade e a nossa vida podendo sentir o amor que ele tem por cada um de nós. então dessa forma viver o ano da fé significa redescobrir a história da nossa fé que é entrelaçada na busca da santidade mas também com o pecado e enquanto a primeira põe em evidência a contribuição de homens e mulheres como diz o Papa a segunda deve provocar em todos uma sincera e contínua busca pela conversão para experimentar a misericórdia do Pai. Isso é muito importante meus irmãos e irmãs nós podermos entender primeiramente na nossa própria vida para que depois possamos falar a vida do outro quantas pessoas por aí estão afastadas da fé quantas pessoas estão afastadas da igreja quem sabe por causa até mesmo de uma falta de testemunho da nossa parte quantas pessoas que talvez ainda como disse o próprio Papa no programa em que nós tivemos a oportunidade de poder falar ou seja que o preâmbulo da fé também pode já ser visto naquelas pessoas que mesmo sem conhecerem o conteúdo da fé mas procuram o sentido existencial de suas vidas quantas pessoas por aí procuram o sentido existencial de suas vidas quantas pessoas por aí procuram realmente um sentido para que possam viver e que quem sabe nesse momento um testemunho cristão uma mensagem repassada de Jesus Cristo por meio de um testemunho de vida como diz o próprio Papa pode quem sabe conquistar aquela pessoa e entender que de fato no seu coração está enraizada então a nossa fé enraizada esta fé então nós entendemos que ao longo deste tempo diz o Papa continuando na sua carta manteremos o olhar fixo sobre Jesus Cristo autor e consumador da fé nele encontra plena realização toda a ânsia e o anélito do coração humano a alegria do amor a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento a força do perdão face a ofensa recebida e a vitória da vida sobre o vazio da morte tudo isto encontra plena realização no mistério da sua encarnação do seu fazer-se homem do partilhar conosco a fragilidade humana para transformar com a força de sua ressurreição nele morto e ressuscitado para a nossa salvação encontram plena luz os exemplos da fé que marcaram estes dois mil anos da nossa história de salvação é muito importante esse parágrafo que o Papa nos coloca porque ele já vai de encontro com aquilo que é o nosso dia a dia é a nossa realidade concreta de fato ele centraliza na pessoa de Jesus Cristo que é o fundamento da nossa fé porém vejam só as palavras que o Papa nos diz que nele encontra plena realização toda a ânsia e o anélito do coração humano portanto um coração ansioso um coração que procura um coração que vive e procura verdadeiramente um sentido profundo na sua vida um amor verdadeiro não um amor interesseiro não um amor egoísta mas um amor que verdadeiramente dê sentido a sua vida pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo e ele continua mas ainda dizendo a alegria do amor a resposta ao drama da tribulação quantas vezes meus irmãos e irmãs de fato em meio as tribulações de nossa vida quantas vezes diante dos nossos problemas diante dos desesperos e de tantas respostas que nós procuramos onde é que está de fato acreditar na figura de Jesus Cristo o que que ele diz para cada um de nós ele mais ainda então nos diz onde também encontrar a resposta ao drama da tribulação e do sofrimento a força do perdão face a ofensa recebida é uma das grandes feridas que muitas vezes também nós vivemos e padecemos ao longo de nossa pós-modernidade como entender o perdão que Deus quer nos dizer quer nos ofertar o perdão das ofensas que muitas vezes nós cometemos outras pessoas mas também aquela que nós recebemos de fato quem sabe é fácil pedir o perdão mas não é fácil nós oferecemos o perdão porque justamente nós entramos em contato com aquilo que deve ser a nossa humildade aquilo que deve ser a nossa consciência do que é verdadeiramente o outro do que ele significa para a nossa vida e tudo isso é um processo que não vem da noite para o dia mas é um processo que vai se dando a partir do momento que justamente agora é a chave de leitura que nos faz entender aquilo que o Papa disse no início da carta a porta da fé nos faz entrar em comunhão com Deus e nos faz descobrir que aquilo que nós vivemos em relação ao outro é também aquilo que nós vivemos como experiência pessoal e profunda na vida de cada um de nós como também diz o Papa descobrir no próprio amor de Jesus Cristo e no próprio Jesus Cristo também a resposta da vitória da vida sobre o vazio da morte ou seja quantos de nós já perdemos entre os queridos quantos de nós já na nossa vida falamos e vivemos a experiência da morte daquele vazio verdadeiramente daquela ausência física daqueles que nós amamos aqui na terra e nesse momento como então responder a grande pergunta o que tem após a morte o que existe após a morte o que é verdadeiramente a vida eterna a ressurreição que o próprio Jesus Cristo viveu e experimentou em sua vida e que também nos resgata é assim então que o Papa nos convida a entender que quando nós nos aprofundamos nos conteúdos da nossa fé nós acreditamos que então a morte não é o fim de tudo mas ela é o início de uma nova vida a morte não é tirar a vida mas é transformá-la fisicamente não estamos conosco porém no céu aguardo também para que nós um dia todos juntos possamos experimentar a alegria eterna de estarmos ao lado de Deus e então o Papa também diz que tudo isto encontra plena realização no mistério da encarnação de Jesus Cristo do seu fazer-se homem e partilhar conosco a nossa fragilidade para transformar com a força da sua ressurreição nele morto e ressuscitado para a nossa salvação e assim nós encontramos plena luz os exemplos da fé que marcaram estes dois mil anos da nossa história de salvação e assim meus irmãos e irmãs então que esta convicção da nossa fé e a certeza de que a fé acreditar na presença da Santíssima Trindade do Pai do Filho e do Espírito Santo em nosso meio seja força e coragem na profundidade do nosso coração para podermos quem sabe já começar a adquirir aquelas respostas que nós tanto procuramos e que muitas vezes nós não encontramos em qualquer lugar nós encontramos dentro do nosso próprio coração é por isso então que esta benção que vai para você seja também como uma forma de você poder encontrar na pessoa de Jesus Cristo a razão de tudo aquilo que você procura em sua vida o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém A Boa Amém a Boa Amém